Na revolução, Darwin já nos falou Seleção sexual é o que guiou Machos competindo pela escolha da fêmea Obrigando por sua alma gêmea Seleção sexual deixa mais filhotes Será mais forte, mais bela ou mais estratégica É sexo, é seleção biológica É copulatória, a escolha é crucial Fêmeas atentas no cortejo triunfal Machos ostentam suas cores e canções Quem vai levar a fêmea em suas emoções? Mas após a cópula, a história não acaba O primeiro macho com pática se arma Tampões noticiais, cópula estendida Controlando a herança, uma alma bandida O segundo macho, astuto e sagaz Remove o esperma, não dá chance a mais Morte dos filhotes, estratégia cruel No reino animal, tudo é um papel Seleção sexual, quem deixa mais filhotes Será mais forte, mais bela ou mais estratégica O sexo menos disponível escolhe É sexo, é seleção biológica Fêmeas críticas em sua decisão Descarta o esperma, é pura seleção E o efeito bruço, mudanças hormonais Abortam filhotes para fazer mais Proporção sexual, ativa um fator a considerar No jogo da vida, quem investe mais vai selecionar O sexo raro, forte em seu papel É quem dita as regras e não precisa ser fiel Oh, seleção sexual, quem deixa mais filhotes Será mais forte, mais bela ou mais estratégica O sexo menos disponível escolhe É sexo, é seleção biológica As críticas em sua decidela Com a seleção sexual, a natureza se abraça Darwin nos deixou, um legado, um farol Na complexa dança, somos todos um só Na evolução, a vida se entrelaça Com a seleção sexual, a natureza se abraça Darwin nos deixou, um legado, um farol Na complexa dança, somos todos um só A evolução sexual, a natureza se abriu, um farol Na complexa dança, somos todos um só A evolução sexual, a biografia Aésar supplier local, a natureza se abriu, um bom A Maintenação sexual, a natureza se abriu, um com a seleção de empresas